Franco da Rocha vive um dos momentos mais sombrios desde o início da pandemia, com casos aumentando e pessoas morrendo acamadas por falta de leitos de UTI na região, que atingiram 100% da capacidade. Desde o início do mês, de acordo com informações da Prefeitura de Franco da Rocha, 15 pessoas morreram enquanto estavam no hospital de campanha do município, aguardando por vagas em leitos de UTI. Hoje, o Cidade Repórter veio acompanhar essa situação de calamidade e saber o que a Secretaria de Saúde e Prefeito estão fazendo no meio da maior crise do município de Franco da Rocha. Nesse exato momento, a gente tem seis pessoas aguardando leitos de UTI. E nos primeiros 16 dias de março, nós tivemos 15 óbitos de pessoas aguardando leitos de UTI dentro da nossa UTI. Tudo que compete ao município, nós estamos trabalhando e a população pode ter certeza. Nós estamos falando dia e noite para que realmente nenhuma pessoa fique sem o atendimento básico de saúde. Acompanhe a nossa matéria em instantes. Atendendo o decreto do Governo do Estado quanto à fase vermelha emergencial, nós, da Rede Construir, estaremos trabalhando com vendas pelo WhatsApp e entrega delivery. 9-4441-1782, o 9-6905-3374 e 9-4397-6417. Liga pra gente, de 15 a 30 de março, não vamos deixar de atendê-los de forma remota. O Brasil e a nossa região enfrentam o pior momento da pandemia. Hospitais estaduais com leitos de UTI atingiram 100% de ocupação. Aqui em Franco da Rocha, 15 pessoas, desde o início do mês, faleceram, aguardando por vagas em leitos de UTI aqui no Hospital de Campanha do município. Apenas de segunda para terça-feira, foram 5 óbitos no Hospital de Campanha. E outras 6 pessoas estão aguardando por leitos de UTI disponíveis. Um número esse que pode aumentar a qualquer momento. A mãe do Moacir, que tem 74 anos, está internada no Hospital de Campanha, sendo uma das pessoas que precisa de um leito de UTI. Ela está internada desde sábado passado. Ontem ela foi entubada, né? Ela teve uma forte crise, aí ela teve que ser entubada. E saber que tudo isso é por causa do leito. É claro que tem as dificuldades. Mas o que dói mais mesmo é saber que não temos leito, né? A nossa região possui aproximadamente 43 leitos de UTI, entre rede estadual e municipal. O Hospital Estadual La Casa, em Francisco Morato, oferece 20 leitos de UTI. Todos já estão lotados, sendo o único na região regulamentado pelo CROSS, órgão estadual que cuida das vagas de UTI para os pacientes. O município de Franco da Rocha não possui leitos municipais, sob controle municipal de UTI. Os leitos de UTI, os pacientes de Franco da Rocha que precisam de um leito de UTI, eles são inseridos para a regulação do componente estadual. Isso inicia por essa região de Franco da Rocha, esses 43 leitos que a gente tem. E na indisponibilidade de leitos nessa região, se expande para outras regiões da Grande São Paulo e assim por diante. Essa é a central de regulação CROSS que a gente fala. O Hospital de Campanha de Franco da Rocha, que fica nesta tenda e no prédio central da UPA, contava com 36 leitos de média e baixa complexidade. E foi ampliado e agora conta com 48 leitos. 38 leitos para casos leves de Covid ficam na tenda. E 10 leitos semi-intensivos ficam no prédio central da UPA. Tudo que compete ao município, que são atendimentos primários de baixa e média complexidade, a prefeitura está fazendo. Até hoje não tivemos nenhum paciente que ficou sem um leito hospitalar, pelo menos nesse primeiro atendimento. Até a segunda semana de fevereiro, um paciente levava menos de 24 horas para ser transferido a um leito de UTI. Agora, esse prazo está indefinido. Nesses primeiros 17 dias de março, a gente conseguiu transferência somente de 4 pacientes para leitos de UTI. A última transferência que nós tivemos para leito de enfermaria foi no dia 12 de março. Então, os pacientes estão ficando muitos e muitos dias sob nossos cuidados na UPA. Para lutar contra essa crise, nesta quarta-feira, prefeitos da região, através do governo do estado, garantiram mais 20 leitos de UTI e 12 de enfermaria, que estarão funcionando a partir da próxima segunda-feira no Hospital Albano, em Franco da Rocha. E nós fomos reivindicar a criação urgente de mais leitos, que infelizmente a gente está vendo morte ocorrer diariamente no nosso município, e essa é a nossa grande preocupação. Dos 200 atendimentos diários no Hospital de Campanha de Franco da Rocha, 80% dos casos dão positivo para coronavírus, algo que deixa a população ainda mais preocupada, como o Alex, que além de sua família, também está com os sintomas da Covid-19. Então, a minha maior preocupação no momento não é nem comigo, é com os meus filhos, a minha esposa e o sogro e a sogra que moram com a gente. Porque eu estou com sintomas, mas eu estou bem, eu não estou tendo nada agravante, entendeu? Agora, a minha esposa está um pouquinho pior, ela está um pouquinho com falta de ar, e os dois idosos que a gente não sabe se pegou, se não pegou, porque a gente acabou tendo contato, né? Então, a preocupação é com eles agora. E o Cidade Repórter vai ficando por aqui, fique ligado que voltamos a qualquer momento com novas informações. Curta a nossa página e compartilhe o nosso vídeo. Docmos, contabilidade e assessoria empresarial. O cuidado que sua empresa merece, seja você um pequeno, médio ou grande empreendedor. Seja atendido agora mesmo pelo WhatsApp 11 95308 3191 ou 99626 3169. Docmos, contabilidade. O seu negócio em boas mãos.